E aí, aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureira, vamos dar uma olhada aqui na chuva no estado do Ceará hoje, dia 11 de junho de 2024. Aproveitando, já vai deixando seu like aí, né? É, se não for inscrito, se inscreve no canal, Aventureira, beleza? Churou de bola, vamos lá. No dia 8 de junho de 2024, o mapa terminou assim, ó. A legenda tá aqui em cima, né? Olha só, essas regiões, a parte branca que foi informada que não choveu. A maior chuva informada foi em Caririassu. No Caririassu, região do Cariri, 22 milímetros. No dia 9 de junho de 2024, o mapa terminou assim, ó. Aí já teve chuva acima de 50 milímetros aqui nessas regiões aqui, ó. Cariri fraca, Iamuns também aqui um pouco fraca. A maior chuva informada foi em Solanópolis, município de Solanópolis, Sertão Central e Iamuns, 69 milímetros. No dia 10 de junho de 2024, o mapa terminou assim, ó. Chegou forte aqui na região de Quixarambim. Hã? Iamuns foi fraco. A maior chuva informada foi na Fazenda Vaz e Alegre, Madalena, Sertão Central e Iamuns, 55 milímetros. E fica bem aqui, né, André? No dia 11 de junho de 2021, do ano de 2021, o mapa terminou assim, ó. 11 de junho de 2022 foi assim, ó. Chuvas fortes nessa região, né. 11 de junho de 2023 foi assim, ó. Agora vamos ver hoje, dia 11 de junho de 2024. Vamos lá. Chuva máxima diária por município, dia 11 de junho de 2024. Choveu em dois dos 112 postos informados. Nós temos mais de 500 postos, mas 112 já informou. É muito, né, Madureira? Pouca chuva. Choveu em dois dos 82 municípios informados. Olha só, já choveu em dois lugares hoje, até o presente momento. Vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização. Dados atualizados às 10h20, dia 11 de junho de 2024. Nós sempre pegamos esse mesmo horário, né, Madureira? Aqui de 10 horas, para marcar um ponto de referência. E aqui nós temos a maior chuva informada até o presente momento é em Boqueirão do Cesário, Beberibe, litoral de Fortaleza, 11 milímetros. E a menor chuva informada até o presente momento é a Sud, a Rebita, em Forquilha, região de Ibiapaba, 5 milímetros. Estamos esperando, mas muitos lugares já informaram aqui, o branco já foi informado. O cinza ainda não informou. Vamos continuar com nossas comparações, vamos lá. Nós já vimos aí, Madureira, que dia 11 de junho de 2021 terminou assim, 11 de junho de 2022 terminou assim, 11 de junho de 2023 terminou assim. E 11 de junho de 2024, isso aqui é um meiozinho, 2024, está assim, Madureira. Agora vamos dar uma olhada aqui no acumulado do mês. Mês de junho de 2024, com os últimos 10 anos do mês de junho. Fraquíssimo, mas já está melhor do que 2018. 2018 choveu muito, né? Mas 2022 foi o melhor, né? Melhor mês de junho. Agora vamos ver o ano, Madureira. Os últimos 10 anos, 2024 está assim, ó. Está melhor do que 2021, do que 2017, do que 2016, do que 2015, do que 2018. Está próximo, né? Mas não está melhor ainda não. O cara aí choveu muito aqui, aqui em cima. No dia 12 de junho de 2021, o mapa terminou assim, ó. 12 de junho de 2022, o mapa terminou assim. 12 de junho de 2023, terminou assim. 12 de junho de 2024, só amanhã, né? Mas como está totalmente diferente esse ano, quem sabe? Acredito que vai estar melhor amanhã, viu? Beleza? Desculpa o meia-ruco aí, porque está aí tu em viagem. É, teve um torneio aí no Cipó, final de semana, então um pouco rouco. Beleza? Show de bola. E tamo junto. Tom Aventuras, Família Sobre Rodas. Aventuras, Família Sobre Rodas. Aventuras, Família Sobre Rodas. Aventuras, Família Sobre Rodas.